Fala aí família, beleza? Nasa aqui, mano, tamo aqui pra mais um vídeo, mano, nesse vídeo aqui a gente vai trazer guinchando os inscritos aqui, eu acho que essa daqui é a parte 3, não tenho totalmente certeza, mas eu acredito que essa daqui seja a parte 3, mano, então já deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações aqui, que é muito importante aí pro crescimento do canal, e pra continuar trazendo conteúdos da hora aqui pra vocês, beleza? O cara tá querendo me dar um carro aqui já, mano. Perguntou qual carro que eu quero receber, mano, ele que sabe, mano, ele que vai dar o carro, tá ligado? E é isso daí, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, quem puder passar no canal secundário aí o primeiro link da descrição, vai tá fortalecendo demais, beleza? Então, o carrinho do cara aqui, da hora, mano, tá com a Mercedes aqui, ó, no capô, da hora, mano, parabéns aí, ó, tá da hora, mano. Então, mano, bora começar essa bagunça aqui, e nosso Discord tá na descrição, nosso Instagram também está na descrição, quem puder seguir e entrar lá, vai tá fortalecendo demais, vai tá ajudando demais, se a gente tem noção do quanto vocês ajudam, mano, tá ligado? Quando vocês entram nas redes sociais aí, mas enfim, mano, bora ver se a gente consegue guinchar algum inscrito aqui, mano, esse agiota aqui que tá aqui do lado, ele é inscrito, mano, desde a hora que eu entrei na sala aqui, ele tá querendo me dar um carro, bora ver se a gente consegue guinchar ele aqui, mano, o ruim de controlar o guincho, mano, que a câmera no guincho é meio bugada, ó. Deixa eu guinchar você, mano, cara, eu quero guinchar alguém pra pegar e levar lá, eita, consegui, mano, pra pegar ele e tentar subir a montanha com o carro guinchado aqui, mano, será que dá, mano? Por isso que eu tô querendo guinchar alguém. Dirigir o guincho aqui na montanha não é coisa fácil, não, mano, que aqui é tudo cheio, a pista não é, não é retinha, e a câmera também não ajuda, ó. Calma lá, calma lá, mano, eita, acho que essa câmera aqui é melhorzinha pra dirigir, mas ainda é ruim, tá ligado? Porque pra dirigir com guincho, mano, a câmera fica assim, ó, mesmo você afastando ela, ela se aproxima, tem hora, tá ligado? Então bora tentar subir essa montanha aqui, essa montanha aqui é da hora, hein, mano, será que vai bugar, mano? Costuma bugar, tá ligado? Eu vou ver se eu consigo tirar uma thumb aqui, rapidão, se vocês não ficarem bravos comigo, rapidão, tá ligado? Porque depois, se não, eu sofro pra fazer a thumbnail do vídeo, ó, bora, bora fazer a thumbnail aqui, ó, rapidão, ó, uma foto já foi, eu sempre gosto de gerar duas a três fotos, tá ligado? Porque aí na hora da edição eu vejo qual que fica melhorzinha, tá ligado? Que fica melhorzinha, que bate legal, e... então, mano, rapidinho, coisa rápida, mano, coisa rápida, não fica bravo, não. Então, é o tempo de você deixar o like aí, comentários de que vídeo vocês querem ver no canal aí, beleza? Então, mano, bora aqui, eita, eu tô bugando com a câmera aqui, calma lá, não, cliquei demais, tô perdido, família, calma lá, me perdi nas câmeras aqui, ó, calma lá, dá um clique, outro aqui, ó, perfeito. Bora subir a montanha aqui com o cara, cê louco, bora lá, mano, beleza, cara, aqui toda a sala, mano, nem não. Cara, eu tava subindo a montanha, mano, tem que ir lá pegar outro cara, então, mano, putz, velho, tava aqui subindo já, mano. Vamos lá aqui, controlar o guincho, não é coisa fácil não, ainda mais sem ver os botões aqui. O cara aqui, tô mesmo, velho. Ó, tem um carinha aqui na frente, eita, voou. O cara passou voando, mano, caraca. Bora lá, bora lá, mano, bora lá. Eita, olha o cara respawnando aqui. Vamos lá, bora aqui, ó, onde que vende carro, mano. Aqui sempre tem bastante gente. Bora ver se tem uma galera da hora aqui. Ó, tem uns caras aqui, ó, o Brian aí, ó. Tem que enchar um Brian, mano. E vai ficar uma thumb maneira, hein, mano. Calma lá, tem uma van aqui. O cara meteu o pé, mano, calma lá, bora ver se a gente consegue enchar ele, mano. Ele tá pegando presente aqui, ó. Ele vai querer passar por aqui, mano, então eu já vou entrar aqui logo, ó. Engata a ré, desce a parada, ó. Vem cá, mano. Ó, falei? Será que eu consigo? Ah, mano, não guinchou, ele deu respawn, velho. Ai, apai, ó. Bora ver se a gente consegue enchar o outro então, mano. O cara fugiu. Acho que não quer aparecer no vídeo não, hein, mano. Acho que não quer aparecer no vídeo não, mano. Cara, vou tentar enchar essa van aqui, hein. Essa van aqui do batidão, ó. Será que dá bom, mano? Calma aqui, que o espaço aqui é curto pra manobrar, hein, mano. Essa câmera também não ajuda. Calma lá. Vou enchar essa van aqui, ó. Calma lá. Vai, mano, vai. Ah, mano, não vai. Ah, mano, em geral vai ficar dando respawn mesmo. Ninguém quer ser guinchado, velho. Ah, tá troll, mano, tá troll. 350z aqui. 350z toda hora, mano. Será que ele vem? E nessa câmera aqui mesmo, ó. Puxa, é difícil controlar o guincho, hein, mano. O guincho é todo bugado. Ó. Tem hora que ele vira, tem hora que não vira. Nossa senhora. Vem 350z. Entra aí, mano. Colabore comigo, meu parceiro. Me ajuda a te ajudar. É difícil guinchar alguém aqui, mano. Tem vídeo aqui que eu vou fazer. Os caras... Os caras não deixam andar de boa, tá ligado? Os caras... Todo mundo quer subir no guincho. Agora ninguém quer, tá ligado? Calma lá, mano. Sobe aí, velho. Sobe aí, meu parceiro. Aí. Isso aí, mano. Agora eu subi a montanha com ele. Será que a gente consegue? Eita, tá bugando ali, ó. Tá bugando, mano. Será que a gente consegue subir a montanha com esse daqui? Espero que sim. Tá bugando aqui pra andar, mano. Calma lá. Caim da hora esse civic aqui, ó. Vem da hora, mano. Tá horinha mesmo. Ela tá falando aqui. É, bora meter o pé, mano. Bora meter o pé aí. Bora meter o pé pra lá logo. Bora partir. Cara, se esse civic aqui sair que tá do jogo, mano. Eu desisto de subir a montanha sozinho, tá ligado? Tô falando que é difícil controlar. Difícil controlar, mano. Bora lá, bora lá, bora lá. Eita, outro pilão no carro aí. Eita, buguei. Eu buguei. Estragou o guincho. Olha só, o guincho foi guinchado, mano. Que merda foi essa, mano. Olha isso. O cara tá levando o guincho, mano. Até quebrou o guincho, mano. Olha só, o guincho tá sendo guinchado. Olha só, mano. Que doideira, velho. Caraca. Família. Ah, soltou, velho. Fuguei inchado. E aí, agora o Brian vem, né? Agora ele quer. Bora subir, mano. Bora subir. Cara, acho que eu vou fazer o tambi de novo, mano. A x350 é da hora, mano. Acho que o tambi ficaria da hora da colitamina. Depois eu vejo na hora lá. Agora tirar uma foto aqui rapidão, mano. Vai ser rapidão dessa vez aqui. Vou demorando. Calma lá. Tá com o pé aqui. Ó, ajustar aqui. Só ajustar o ângulozinho aqui, ó. Dá aquela ajustada pra não ficar esticada a foto. É isso. Perfeito. Da hora, mano. Da hora. Bora meter o pé assim mesmo. Ó o... O Brian aí, ó. O Skyline. Será que ele consegue... Eu vou passar ele, mano. Vou passar ele, ó. Quem está mais forte que o Skyline. Ó. Fazer até um drift. Bora subir mais alto, mano. Bora subir mais alto aqui, ó. Ó, essa parte aqui eu sofro pra subir com o carro, tá? Ó o Guincho, mano. Subindo de boa, véi. Cê é louco, mano. Nem tá com o pneu off-road aí. O Guincho subiu de boa, mano. Se fosse de carro, ia sofrer pra subir ali, tá ligado? O Guincho não. Foi rapidão, tá ligado? Cadê o cara que tava subindo aqui? Deu respawn? Bora olhar aqui do outro lado. Pra ver se do outro lado aqui a gente consegue ver. Cadê? Ó, tem um cara lá embaixo. Os caras tão lá embaixo, né, mano? É, sei lá. Ah, beleza. O que que eu fiz com o Guincho, mano? Não é possível que agarrie o Guincho aqui. Eu faço coisas impossíveis, né, mano? Eu faço coisas impossíveis. Parabéns. Parabéns pra mim, mano. Boa. Bora subir direto então, então, mano. Bora ir pelo outro lado ali. Bora subir pelo outro lado. Ó o cara aqui tentando subir, mano. Tá troço. Cadê o cara que falou que ia me dar o carro, mano? Acho que ele sumiu. Ou não. Sei lá. Concentrado aqui, ó. Em subir com o Guincho, ó. O Guincho sobe de boa, mano. Não tem nenhuma dificuldade, ó. Tá maluco. O Guincho tá forte. Tá potente o bichinho, mano. Bora ir pelo outro lado. Que esse outro lado aqui é dureza, mano. Esse lado aqui é dureza, ó. O Guincho faz de boa, mano. Faz melhor que carro aí, tá ligado? Faz melhor que minha ouro desse percurso. A ouro sofre aqui e derraba pra caramba. O Guincho tá indo de boa. Ó. Tá aquele flip. Cai de boa. Caraca, mano. Vazou o Guincho Off-Road. Melhor Off-Road do jogo o Guincho. Vazou, mano. Vazou. Mano, tá fácil fazer com o Guincho aqui, tá ligado? Ó. Ele vai de boa, mano. E o Guincho, ele tem um bug, mano. Que ele não capota. Ainda mais se tiver gente aqui atrás. Ele não capota de jeito nenhum, ó. Ó. Vou fazer aqui, ó. Vou tentar capotar ele. Fazer uma manobra aqui. Tentar capotar ele. Ele não capota, mano. Ele buga e volta ao normal. Tem esse bug no Guincho, né, mano? Cadê? Agora ele não quer nem virar, tá ligado? Vou acelerar mais pra ver se ele vira. Ô, será que tem como rampar na ponte? Ah, se tivesse mais velocidade, eu acho que eu consegui, hein? Ó, ele tem esse bug, viu? Ele não capota de jeito nenhum, mano. Caraca. Falando, mano. Esse jogo é meio bugado. Porém, eu ia valer ele pra fábrica e deixar ele lá. Caraca, mano. Que jogo bugadão, mano. Mas essa fabricazinha aqui é pequena, mano. Eu acho que ele deveria fazer uma fábrica maior, tá ligado? Daqui é a fábrica de quê? Vai ser de petróleo, né? Tem uns barril aqui. Sei lá, mano. Mineração aí de alguma coisa. Sei lá, mano. O que é isso daqui? Mas é maneirinha a fábricazinha. Fica saindo fumaça, tá ligado? Calma lá, calma lá, calma lá. Bora estacionar aqui. Perfeito. Isso aí, perfeito, mano. Chegamos em perfeito estado. Nem tá amassado. Mano, quer ver que eu fui na seca nessa escada aqui e ela não vai ter física? Ó. Falei, mano. Falei. Fui na seca na escada, mano. Ela não tem física. É sempre assim, mano. Aí tu vai aqui, ó. Aí isso daqui nada a ver, tem física. Beleza. Tem até um aparelho invisível aqui, ó. Esse jogo, mano. Olha esse jogo, véi. Enfim, mano. Galera, eu acho que isso daqui foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Espero que vocês tenham curtido aí de coração. E quem curtiu, deixa o like e comentar aí do que vocês querem ver no canal. Eu tinha dito, mano. Eu soltei uma enquete aí perguntando se vocês gostariam que eu comprasse carrinhos da Hot Wheels aqui pra gravar uns vídeos pra vocês. E se pá, mano, eu compro o mesmo porque teve muitos votos aí positivos. Comprar uns carrinhos da Hot Wheels só pra gravar um vídeo diferente pra vocês, beleza? Fazendo unboxing aí, mostrando os carrinhos da Hot Wheels. Tentar comprar uns da hora, tá ligado? Tunadão. Vou ver se eu, quando eu for no centro, consigo achar os carrinhos tunadão aí da Hot Wheels. Pra trazer aqui pra vocês. E quem sabe, mano, tentar fazer a plot dos carrinhos da Hot Wheels aqui dentro do jogo. Acho que seria da hora, hein, mano. Pegar assim um Hot Wheels com plotagem e tentar fazer a plotagem da Hot Wheels dentro do jogo. Acho que seria bem da hora, mano. Então, mano, quem quiser ir, é só passar na comunidade aí do canal e votar lá, mano, na enquete que eu fiz, beleza? Então, mano, esse daqui foi o vídeo. O canal secundário está na descrição. E agradeço muito a vocês que estão assistindo até aqui. Comenta aí o que vocês querem ver. E é isso. Valeu, falou e fui.